Muito boa tarde, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita, vem chegando, seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo, a programa hoje delicioso, claro, quinta-feira, a gente já começa a programar o final de semana, já estamos pensando naquele happy hour, já estamos pensando o que a gente vai fazer no sábado, no domingo, e aí a quinta-feira vai que vai, coisa boa né, eu adoro quinta-feira, quinta-feira tem cara de festa, não tem não? Pois é, mas aqui no Você Bonita a gente tem festa todo dia, porque as nossas pautas são sempre ótimas pra gente se divertir, pra gente aprender, então, claro que agora no início já vou te dizendo, vai mandando aí o seu Twitter, você sabe que agora a gente tem essa interatividade ao vivo durante todo o programa, vai mandando seu Twitter pra mim, arroba carol__minhoto, a pergunta que você quiser fazer durante a nossa pauta, pode fazer pelo meu Twitter também, porque hoje eu tenho certeza que vocês não vão desgrudar da tela, sabe o que a gente vai ter no Você Bonita? Olha isso, já já, Galdino, você já tá com o som, Galdino? Solta o som hoje, aumenta, aumenta, que ritmo é esse? Eu ainda não sei que ritmo é esse, vocês sabem que ritmo é esse? Vocês sabem? É diferente! É uma... Ah, é do filme, quem quer ser um milionário? Olha que delícia, pois é, sabe por quê? Hoje, já já, a gente vai mostrar aqui uma aula que tem dado o que falar e que a galera tá curtindo muito. Você já ouviu falar do Shiban? É, o Shiban estará aqui no programa já, já, pra gente dançar junto, vai abrindo um espaço, sabe aquela alegria que contagia? Se você quer encontrar uma atividade física que te dê muito prazer e você já foi pra academia, já foi pro parque, não tá gostando tanto? Quem sabe a dança pode te ajudar? A dança tem ajudado muita gente, inclusive a se livrar da depressão. Então, aproveite, porque aqui no nosso Você Bonita tem espaço pra gente dançar e pra gente ser feliz, que é o mais importante. Então, aguardem, porque hoje, meus meninos e minhas meninas vão dançar. Se eles não dançarem, eu vou lá, vou atrás das câmeras, deste outro lado e trago na força, porque hoje todo mundo prometeu que vai dançar, inclusive o Toninho. Toninho já chegou, Toninho é nosso dançarino oficial, aliás, Toninho tá ficando muito famoso, viu? Tá todo mundo mandando recadinho já pro Toninho, se você quiser mandar o seu recadinho, pode mandar pro meu Twitter, que eu conto pro Toninho ao vivo, que ele tá ficando super famoso. Sabe o que a gente vai ter também, daqui a pouquinho? Terapia dos anéis. Olha, já tem algum tempo que a gente falou sobre a terapia dos anéis no Você Bonita. E foi uma pauta muito bacana, muito esclarecedora. É uma terapia alternativa, mas que pode ajudar muita gente. A gente vai entender um pouquinho como o anel, ou seja, um anel de ouro ou um anel de prata, colocado no dedo certo, no lugar certo das mãos, como ele pode servir de terapia alternativa. Esperem, aguardem, tem muita coisa bacana. Vai pensando na acupuntura. É mais ou menos o mesmo pensamento, mas vocês vão se surpreender com todas as informações do nosso convidado. Então não saia daí, que o programa hoje tá uma delícia. E a gente começa falando de técnicas ótimas para as mulheres que têm apresentado problemas nos joelhos. Vocês pararam já pra notar, pra reparar como muitas mulheres hoje têm reclamado de dores muito fortes nos joelhos? Eu não sei exatamente o motivo, mas o nosso convidado vai tirar todas as dúvidas e vai mostrar pra gente como todas essas técnicas hoje estão aperfeiçoadas pra gente ter um resultado melhor. Ou cirúrgico, ou mesmo, pra quem não precisa da cirurgia, manter uma qualidade de vida muito melhor. Quem volta ao programa é o ortopedista especialista em joelhos, doutor Geraldo Granata Júnior. E seja bem-vindo! Doutor, que bom que você voltou. A gente tava com saudade de você. Prazer estar aqui de novo. Doutor, uma simpatia. Explica tudo tão bem. É tão legal poder falar desse assunto. Eu tô me sentindo em casa. Ah, não, sempre assim em casa. Seja bem-vindo. Aqui é nossa casinha mesmo. Eu acho que o pessoal de casa também tem que se sentir em casa, como se a gente tivesse numa extensão da casa. Sim, com certeza. Não é? Pelo menos é o que me conta. É a sua mãe que assiste sempre o programa? Mãe, sogra, secretária. Depois a gente vai mandar beijo pra todo mundo, então. Tá em casa mesmo. Com certeza. Olha, doutor, eu queria começar o nosso papo te perguntando o seguinte. Esse número de mulheres talvez tenha aumentado. As mulheres que têm reclamado, né, que têm notado um possível problema nos joelhos. Eu não sei. Isso tem alguma relação com o salto? Ou isso tem alguma relação com o estresse, com a vida corrida que a gente leva hoje? Por que que os joelhos estão sendo tão prejudicados? É, os joelhos, inúmeros problemas acontecem no joelho. Cada um tem sua particularidade. O mais comum hoje em dia é o desgaste, né? As pessoas usando mais o joelho, fazendo mais atividade esportiva. E como eu falei pra você na entrevista passada, há alguns meses, a gente não tem aquele joelho pra fazer qualquer coisa. Não é porque a amiga faz aquela atividade que você pode fazer. É, todo o alinhamento do joelho, a patela, que geralmente sofre desgaste com alguns tipos de exercícios. O salto não entra assim gigantescamente. Não é, então, um fator que a gente pode destacar pra isso? É, ele ajuda você a ter dores no joelho, de processos inflamatórios, alguns outros processos dentro do joelho. Mas em termos de desgaste, que a gente estava comentando, ele não entra muito. Entra mais atividade, o dia a dia, a escada, se locomover em escada, agachar pra pegar alguma coisa no chão. De uma maneira errada. Sim, com certeza. Porque eu tenho notado mulheres novas, jovens, dizendo que tem problema no joelho e até não tem uma vida de atleta, né? Até não fazem tanta atividade física e já apresentam um problema no joelho. Então, isso acaba sendo algo preocupante, porque como a gente pode entender essa relação de uma paciente que tem problema no joelho com a cirurgia como tratamento? Todos os pacientes precisam passar por uma cirurgia? Não, não. São a minoria que precisa passar por cirurgia. Em torno, lá na clínica, por exemplo, em torno de 20, 15 a 20% só tem problemas que necessitam de cirurgia. E mesmo desses 20 a 15%, a maior parte deles passaram por tratamento não cirúrgico. Tentaram tratamento não cirúrgico por meio de medicações. Hoje em dia tem várias medicações. A gente consegue, então, tratar um problema no joelho com medicações? Sim, desde o problema mais simples, como um processo inflamatório, o joelho também tem tendinite. Às vezes a pessoa acha que está com um problema grave, mas ela está com uma tendinite. Então, passa desde a tendinite, por processos iniciais degenerativos, aqueles que praticam mais atividade esportiva, ou tem uma vida diária mais intensa, pode ter lesões das estruturas. Essas lesões das estruturas é que passam a ter, assim, o maior índice cirúrgico. Você lesar um menisco, você lesar um ligamento cruzado anterior ou posterior, dependendo da atividade. Tá, e problemas na coluna... E tem os problemas de desgaste, desculpa, Tinho. Não, é porque, assim, os problemas na coluna podem trazer problemas nos joelhos? Não, eles têm... o problema na coluna, eles trazem radiação para os joelhos, né? Você não pode justificar a dor no joelho meramente por causa de problemas nos joelhos. Às vezes pode ser uma radiação de problemas na coluna. Entendi. Então, tem que ter toda essa avaliação. Agora, quem tem problema de locomoção, né? Por dores nos joelhos, dores, inclusive, na coluna, quando passam por uma cirurgia de joelhos, a qualidade de vida melhora? É... Volta? A gente consegue ter uma boa recuperação do paciente? Tirando o problema de coluna, se tiver dois problemas associados, quanto mais problemas associados, mais difícil fica. Então, se tiver coluna, quadril, joelho, cada vez fica mais difícil. Mas, pensando, só que o paciente tem um problema no joelho, tem um processo de osteoartrose, senhoras acima de 50 anos, fazem atividade ou não fazem, então, limitadas a qualidade de vida dela por processo degenerativo. Tá. Aí, o importante é quantificar quanto tem desse processo degenerativo, que são 5 graus de degeneração, e colocar o tratamento para cada um deles. Do grau 1 ao grau 3, geralmente, é medicação. Hoje, tem medicações para cartilagem, injeções de lubrificante de cartilagem, que ajudam bastante. A partir do grau 3, é que se começa, se você não tem sucesso com esse tratamento, com a medicação e a parte injetável, você parte para a cirurgia. E eu estou sabendo que hoje as cirurgias estão ainda mais, eu diria, aperfeiçoadas. Sim. As cirurgias hoje podem trazer aí um resultado satisfatório para o paciente, com menos dores, talvez, um resultado até mais rápido, a gente pode dizer assim? Sim, sim. Hoje, a qualidade técnica dos instrumentais que ajudam o cirurgião a fazer, como, por exemplo, uma prótese, né, que eu trouxe aqui para você. Ah, é, porque tem a colocação da prótese também, né? É, esse aqui é o estágio final. Esse aqui é a minoria dos pacientes que vão para uma cirurgia dessa. Então, essa cirurgia, ela é feita pelo cirurgião, se colocando a prótese, não é o joelho inteiro, como alguns pacientes me perguntam, mas sim isso daqui. A gente desgasta a cartilagem, pode pegar, ela é pesada. Minha avó fez essa cirurgia. Vovó, ela deve estar assistindo um beijo para minha avó. Minha avó, olha que peso. Por isso que às vezes ela fala, ah, minha perna está pesada. É a prótese. Então, ela desgastou essa parte azul, que é a cartilagem. Então, se você, aqui, toda essa parte aqui, deixa eu pegar minha caneta, toda essa parte aqui nós temos de espessura da cartilagem, todo esse azul. Tá. Aí você fica literalmente no osso. Aí o remédio não tem mais como agir no grau 4 e grau 5. Aí se você observar, nada mais é do que o formato dessa... Cartilagem. Sim. Entendi. Aí você vai... É uma capa de mental. A ciência não inventou uma capa de cartilagem, mas quem sabe no futuro... E ela tem aí uma... Mas é que dá uma qualidade de vida grande. Não, minha avó, hoje, ela se recuperou super bem. Até é legal poder contar no ar, quando a gente conhece, né, pessoas que têm o passado. E é uma cirurgia que, aparentemente, até pode assustar um pouco, né? Mas a recuperação, de fato, é rápida, muda a vida do paciente. Ela é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que requer cuidados, precisa conversar com o paciente. Ela pode ter complicações, é a maior cirurgia de joelho, assim, existente. Mas você, fazendo essa cirurgia, o paciente, por exemplo, não sabe que ele sai andando do hospital. Sai andando, minha avó sai andando do hospital. Quem precisa sai andando, de andador, passa 3 a 4 semanas de andador. E a qualidade de vida melhora bem. Bastante. Pra quem tem nos dois joelhos, pode-se fazer a cirurgia ao mesmo tempo nos dois, mas não é muito recomendado. Faz em um, depois faz em outro. E hoje, qual a cirurgia mais realizada? A minoria, então, você citou que é a colocação da prótese. Qual seria um outro tipo de cirurgia, então, pra resolver outro problema no joelho? Ah, então, aqui seria um joelho normal. Tá. O mais comum que tem hoje em dia é a de menisco. Tá. Muitas pessoas lesam o menisco. Menisco são essas duas estruturas que estão aqui em azul, essas duas aqui, ó. Nós temos dois meniscos em cada joelho. Ele rasga facilmente, dependendo do que você vai fazer. Agachar. Então, outro dia, um paciente, mera menos, não faz esporte nenhum, sedentário, foi agachar pra ligar a tomada do computador. O fato de você, na hora que você agacha, você faz a pressão, ele rasga pela pressão do osso. Então, eu tô falando no linguajar, pra rasgar, ele rasga e você faz a cirurgia... Pra reconstituir. Pra esse rasgo não aumentar e pegar todo o menisco, tentar salvar o menisco, porque ele é importante. Essa é a maior cirurgia que tem, ele é feita por vídeo. Essa é feita por vídeo? Essa é feita por vídeo, totalmente. E como é feita uma cirurgia por vídeo? É, por vídeo você tem uma aparelhagem específica, é a câmera, é como se fosse a ponta da minha caneta, que você introduz dentro do joelho e opera pela televisão. Você opera olhando pela televisão. Isso deve ser muito interessante. É, que é bem interessante. Então, eu acho que em alguma outra pauta que já teve aqui no programa, não tô me lembrando do assunto, mas que era uma cirurgia semelhante também por vídeo. E aí, eu me lembrei que eu ouvi uma vez um médico comentando que é como se estivesse jogando videogame mesmo. Que é essa sensação de interagir ali com a tela, porém é uma cirurgia. E tem sido satisfatória, então. Tem, é usado também pra ligamento cruzado anterior, que é frequentemente lesado em jogadores de futebol. E o cruzado posterior também, o cruzado posterior, não no futebol é lesado tanto, mas em futebol americano, rugby, outros tipos de esporte. Quem anda de moto, bate a moto, bate de frente com o para-choque do carro, você lesa o cruzado posterior. É muito comum em motociclistas. E esse tipo de cirurgia pode trazer aí um efeito, de repente, mais rápido pro paciente? Ele pode se recuperar de uma forma mais rápida? A cirurgia por vídeo, sim, sempre mais rápido, porque você não abre a cápsula, não é? Então, esse paciente, pra ele se recuperar, recupera bem mais rápido. E diminui os riscos também? É, diminui os riscos, sim, porque constantemente passa soro dentro do joelho, então tá, entre aspas, tá constantemente sendo lavado. Então, dificilmente tem infecção, é bem raro ter infecção de joelho nessas cirurgias artroscópicas, que são as cirurgias por vídeo. Olha que bacana! E hoje você acredita, então, até pra gente fechar, doutor, porque eu acho essa pauta super importante, que devem ter muitas mulheres assistindo o programa, homens também, mas no caso, quando a gente pensou na pauta, a gente pensou nas mulheres que têm sofrido com os problemas no joelho, essa insegurança de procurar uma ajuda com medo da cirurgia. Então, gostaria que você dissesse o quanto isso pode mudar na vida do paciente, da qualidade de vida mesmo. Sim, primeira coisa, não tenha medo da cirurgia, porque como eu disse, 15, 20% do volume de pacientes atendidos é que vão pra cirurgia. Que a maioria não vai, porque você consegue o tratamento medicamentoso, não a necessidade da cirurgia. Aqueles pacientes que vão pra cirurgia, hoje a cirurgia de joelho, ela está high-tech. Que ótimo, né? É, hoje o que a gente faz aqui no país é top de linha. Tem inúmeros amigos meus, cirurgiões também. Hoje nós fazemos cirurgias pra consertar o joelho, melhorar a qualidade de vida do paciente. Ele volta a fazer atividade esportiva, ele volta a ter o seu dia a dia. Meramente uma dona de casa que tem uma artrose, ela volta em supermercado, ela volta a ter a sua vida ali no bairro. Qual o tempo, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia? Uma cirurgia de menisco, o paciente em uma semana, ele já está se sentindo bem. Olha que bom. Em 30 dias ele está voltando a fazer atividade esportiva. Cirurgia de ligamento cruzado anterior, ele volta a fazer atividade, por exemplo, jogar bola, que é o mais comum em 7 meses, mais ou menos. Do ligamento cruzado posterior, um pouquinho mais. E da prótese? A prótese fica com a dor um mês, a reabilitação, uns dois meses fazendo reabilitação pós-operatória, o paciente vai bem, começa a se sentir livre. Sem dúvida. Geralmente as filhas falam, você colocou um motorzinho na minha mãe, ela não para quieta agora. Que é muito bom, né? O único problema é aeroporto, alguns lugares assim, que apita mesmo, não teve jeito. Com a gente, há pouco tempo que a vovó viajou com a gente, apitou, a gente não entendeu, depois que a gente lembrou, a vovó fez a cirurgia no joelho. Mas enfim, uma brincadeira aí pra gente descontrair, mas isso acontece. Doutor, eu quero te agradecer muito, obrigada por ter voltado, volte sempre. Eu que agradeço. Sempre é um prazer ouvir aí as novidades da ortopedia, das cirurgias, porque a gente precisa mesmo de orientação pra ir atrás desse tratamento, sem medo de ser feliz, né? Com certeza. Que é o mais importante. Vamos mandar beijo pra mãe, pra sogra. Ah, é, vamos mandar beijo pra todo mundo, tá todo mundo assistindo. Como é o nome da mamãe? A mamãe é a Rosemary. Rosemary, um beijo pra você. Rosemary. E a sogra? A sogra Marlene, o pessoal da clínica, do CTJ, um beijão, tá todo mundo ligadinho. Fico muito feliz, obrigada. Eu me lembro que da última vez que você veio, você comentou que elas assistiam, que estavam curtindo, eu fiquei super feliz. Eu vou passar pra vocês o telefone de contato do Centro de Tratamento do Joelho. É o 011-2950-2523. 2950-2523. Doutor, muito obrigada. As dúvidas que chegarem, a gente te encaminha. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. É impressionante como a gente consegue aprender e às vezes a gente acha que a cirurgia é um bicho de sete cabeças, mas não é não. A gente precisa de informação e de orientação.